Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, lançou o build 22557 e galera, essa é a maior turização que o Windows 11 recebeu, desde o seu anúncio basicamente, que adicionou mais recursos à turização ao sistema. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo pra vocês aqui rapidinho, então sem enrolação, porque esse vídeo aqui provavelmente vai ficar bem grande, porque galera, tem realmente muita coisa aqui. Então vamos logo aqui direto pra nossa máquina virtual de testes aqui, pra mostrar pra vocês as novidades, beleza? Galera, antes, rapidinho mesmo, só mostrar a turização que saiu ontem, na versão oficial do sistema. Então, lembrando galera, a gente tem um link no nosso canal Telegram, então caso você queira participar do nosso canal Telegram, a gente tem todas as novidades, a gente sempre fica conversando por lá. Tem um link aqui na descrição, beleza? Só acessar lá. Mas ontem pra versão final, essa versão que você provavelmente está usando no seu computador, caso você esteja usando versões oficiais, essa é uma autorização bem considerável ontem pro Windows 11, então como ontem foi meio corrido aqui, não deu pra fazer vídeo pra vocês. Mas seguinte, liberou oficialmente, agora tá liberado pra todo mundo, entre aspas aqui, os aplicativos Android do Windows 11. Então aquele recurso lá que muita gente ficou bem empolgada quando o Windows 11 foi lançado, tá liberado pra todo mundo, mas ainda tem aquelas restrições que eu falei pra vocês lá no vídeo, quando começou os testes sobre isso, tá bom? Só funciona pra quem tá nos Estados Unidos, na verdade, a região do sistema tem que estar nos Estados Unidos, só se mandar as configurações do Windows ali, depois já eu mostro pra vocês. A sua conta da Amazon App Store tem que ser uma conta americana também, eu não vou mostrar nesse vídeo porque dá um pouquinho de trabalho, vai deixar esse vídeo muito, muito longo, mas eu já tenho vídeo no canal mostrando, tá bom? Só clicar aqui no card pra vocês verem, tem um vídeo lá onde eu mostro pra vocês direitinho, desde a instalação e tudo mais, tá? Mas tem que ter isso, e só funciona nos aplicativos da Amazon App Store ainda, tá bom? Tem sim mesmo você instalar o Google Play por fora, mas galera, eu fiz testes aqui, sendo bem sincero, pessoal, não funciona tudo super bem, tá bom? Não tem nada, é muito trabalho, pra pouca vantagem você vai ter instalar o Google Play no seu sistema, tá bom? E muitos aplicativos, mesmo com isso, não funcionam corretamente, porque não foi feito pra isso, tá bom? Quer usar o Google Play pra ter algum jogo, alguma coisa, eu sugiro esperar o emulador oficial do Google, porque a Google vai lançar o emulador oficial, tem vídeo no canal também sobre isso, pra vocês verem depois, tá bom? Mas, tá liberado, é pra quem quiser começar a brincar, tá bom? Pra instalar, só rapidinho que eu vou mostrar pra vocês, vem aqui em configurações, tá? Aí você vem aqui, ó, em hora e idioma, e aqui em idioma e região, você vai mudar isso aqui pra Estados Unidos, ó. Seu país e região provavelmente vai estar Brasil, que tá aparecendo aqui, ó. Vai estar Brasil, você manda pra Estados Unidos, e aí depois você vem aqui na loja de sistema, busca por atualizações, então por onde sua loja vai ter uma atualização, vem em obter atualizações, e aí você vem aqui, ó, digita por Amazon App Store, tá bom? Instalando isso aqui, ele vai começar a instalar pra você, e depois através dele, você segue só a seguir as instruções que ele vai mostrar pra você na tela, vai ter que ativar uma coisinha ou outra aqui, coisa bem simples mesmo, é bem intuitivo, e aí depois você vai ter liberado os aplicativos Android pra rodar no seu PC, mas já adianto pra não ficar muito empolgado, porque é um recurso, assim, não tem tantas vantagens enquanto a galera começou a sonhar, assim, enquanto anunciou, beleza? Outra coisinha rapidinho que mostrou também, chegou na atualização também, só mostrar aqui por cima, é, o recurso de mutar seu microfone pela baixa de tarefas, chegou, então vai ter um íconezinho aqui perto do relógio que pra você, clicou nele, seu microfone vai ficar mudo, caso seja uma chamada, uma coisa, é, compartilhar uma janela, caso você esteja, você utiliza o Microsoft Teams, tá, que é recurso de, com videoconferências da Microsoft, consegue compartilhar aquela janela mais fácil no Microsoft Teams através desse pop-up aqui, quando você deixa aqui em cima, vai aparecer um íconezinho pra você compartilhar aquela janela na uma reunião que você tiver, tá bom? Os ícones da, da baixa de tarefas, do, do clima, foi aqui agora pro lado esquerdo da baixa de tarefas, que eu já mostrei pra vocês, e é um dos vídeos também, tá, e o relógio voltou a aparecer no segundo monitor, tá bom? Antes a gente tinha que instalar um aplicativo de terceiros pra ele aparecer em todos os monitores, na primeira versão dos 11 só está aparecendo no monitor principal, mas agora foi adicionado também no segundo monitor, caso você utilize. E os aplicativos do novo Media Player e o novo bloco de notas foram liberados agora pra todo mundo, tá bom? Tem vídeos no canal sobre tudo isso aqui, então caso você esteja boiando, galera, se inscreve no canal aqui, dá uma olhadinha aqui no canal, vou deixar vários links aqui na descrição e no comentário fixado pra ajudar você, caso você seja o novo canal aqui, a conhecer tudo isso aqui que eu já mostrei há muitas semanas atrás, algumas coisas até meses atrás, que já tava sendo liberado pra testes aí pra galera, beleza? Não vou deixar nesse vídeo aqui, só tô avisando que agora tá liberado pra todo mundo aqui essas funções, beleza? Vamos lá então, galera, vamos mostrar aí então as novidades do vídeo 22557, galera, essa build aqui tá gigantesca, vou até pegar minha colinha aqui, porque realmente tem muita, muita coisa, tá? Lembrando, galera, essa aqui é uma, acho que é a primeira build que foi lançada desde que a Microsoft alterou um pouquinho as regras dos canais Insiders, tá vendo? Beleza? Quem viu alguns vídeos anteriores, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí de algumas semanas atrás, eu falei pra vocês que mudou um pouquinho as coisas, o que vai acontecer agora? Agora não necessariamente as coisas vão chegar primeiro no dev e depois no beta pra chegar na versão final, tá? Agora pode ser diferente, algumas coisas podem chegar primeiro no beta, pra depois ir direto pra versão final e algumas coisas podem chegar na versão dev e nunca mais sair dali, ficar ali só pro teste e a Microsoft vê que não funciona e remover. Então é muito importante, isso sempre foi importante, mas agora mais do que nunca, caso você goste de algum recurso, você acha que um recurso aqui interessante, envia feedback pra Microsoft. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso, tá bom? Mas agora é primordial que se você gostou de alguma novidade aqui, fala pra Microsoft, senão ela pode ser que seja um recurso que ela só está experimentando e ela acha que ninguém vai ligar e nunca vai chegar na versão final, beleza? Então, manda esse, manda feedback pra Microsoft, eu vou mostrar isso aqui, conforme vai chegando as notícias aqui, as novidades, vou mostrar pra vocês e aí depois eu mostro pra vocês como falar pra Microsoft se você gostou disso ou não, beleza? É muito importante a partir agora, principalmente no canal dev, tá bom? No canal beta provavelmente as coisas vão chegar mais confirmadas, mas mesmo assim é muito importante sim, mesmo na versão final, o sistema envia sempre feedback na Microsoft, caso você esteja inventando um problema. Vamos lá então galera, vou mostrar aqui pra vocês as novidades, começando pelo menu iniciar, o menu iniciar começou a ser mais personalizável agora, isso porque agora a gente consegue criar pastas de aplicativos aqui, pra gente organizar melhor o que a gente quer, deixa eu organizar de uma maneira aqui, o nosso menu iniciar. Pra fazer isso igualzinho no Windows 10, tá bom? Basta segurar um aplicativo e arrastar sobre o outro, ele vai ali criar uma pastinha pra você, então você pode fazer isso com quantos aplicativos você quiser, e quando você clicar sobre ele, ele vai ali expandir pra você e mostrar os aplicativos que estão nessa pasta, então foi uma forma bem mais interessante você organizar ali o seu menu iniciar, então você pode reorganizar ele da maneira que você quiser, tudo mais isso aqui meio que já tinha, a novidade é que agora tem as pastinhas aqui pra você adicionar, beleza? A Microsoft já informou que em breve vai deixar você renomear as pastinhas aqui, que você pode ver, elas não tem nomes, em breve você vai sim poder personalizar isso aqui, é a primeira versão de testes, as coisas vão começar aqui, mas já começou bem legal, ponto positivo aqui, só falta ser um pouquinho mais personalizado, a questão de layout que deixa, ou expandir um pouco o tamanho do menu iniciar, mas pelo jeito a Microsoft está ouvindo os comentários, por isso que eu reforço aqui em feedback que a Microsoft está ouvindo, vocês vão ver aqui várias coisas que vocês pediram, a Microsoft finalmente adicionou aqui nessa build aqui, beleza? Modo não perturbe, o modo não perturbe foi bastante melhorado, eu realmente uso consideravelmente esse modo, e no Windows 11 ele ficou um pouquinho chato de ativar, antes no Windows 10 é só um botãozinho aqui pra você ativar, agora no Windows 11 aqui na central de notificações aqui, ficou um pouquinho chatinho, tem vindo na central de ações e tal, agora nessa atuação mudou, eles meio que melhoraram um pouquinho, dividiram ele em duas funções e adicionou mais atalhos, o modo não perturbe foi mudado aqui pra cima, então esse atalho que está aparecendo aqui em cima de mim, quando você clica sobre ele, pronto, não vai ter o modo, não vai ter mais incômodo de notificações chegando pra você, todas as notificações vão ser bloqueadas pra você, até que você reativa e desativa essa opção, então você vai ter que vir aqui na central de ações e desativar ele pras notificações começarem a surgir pra você normalmente, então caso você esteja chegando na notificação, você está concentrado no trabalho, quer se concentrar em uma coisa de fazer uma tarefa que não quer nada incomodando, só ativar essa opção aqui vai ajudar bastante, já tinha antes, mas agora tem um atalho bem mais facilitado, e agora também um outro atalho de outra função, que tem no Windows 11 também, mas vejo pouca gente falando sobre ele, mas que é muito legal, é o modo de foco, que está aparecendo bem aqui embaixo, lá embaixo, perto do relógio aqui embaixo, tem esse relógio aqui, que a gente pode ver de 15, 30, 45 minutos, uma hora, vários tempos aqui em intervalo, isso aqui é o modo de foco, você vai falar para a Microsoft, vai falar para o sistema, um período de tempo que você quer ficar totalmente concentrado em uma coisa, e o sistema vai te ajudar a fazer isso, diminuindo um pouquinho as notificações, não vai chegar notificações, janela antes de começar a piscar aqui na baixa tarefa dela, ela não vai piscar mais, ela só vai piscar depois que aparecer, depois que esse tempo terminar, então é uma forma do modo de te ajudar a se concentrar nas coisas que você está fazendo, isso já tem na versão final do sistema, então você tem que abrir seu aplicativo de relógio, mas agora adicionaram um atalho aqui também para você fazer isso aí, então ao ativar essa opção aqui, vamos supor que eu quero me concentrar aqui por 30 minutos, fazer uma tarefa, o meu trabalho aqui, qualquer coisa, eu clico aqui em foco, automaticamente ele já vai ativar aqui o modo não perturba, então as notificações não vão chegar, qualquer janelinha que for piscar aqui na baixa tarefa, ele não vai piscar mais, então ele vai remover aqui, vai desabilitar aqui temporariamente, e a gente pode ver aqui em cima também, aqui em cima de mim, deixa eu até tirar um pouquinho minha face aqui, para vocês verem com mais calma, mais detalhes, aqui a gente pode ver aqui em cima de mim, surgiu um reloginho aqui, que é para mostrar para vocês, está rodando o modo de foco, aqui ela está bem pequenininha, a gente expande ela um pouquinho aqui, até quanto tempo falta para aquilo ali terminar, por 30 minutos aqui, aquele relógio que você pode fechar também se quiser, pode vir aqui, ele abre o aplicativo de relógio, porque é o aplicativo de relógio, faz isso, só tem um atalho ali, você pode minimizar ali, caso que ele esteja incomodando também, ele só precisa ter um controle, mais ou menos quanto tempo falta, para você tentar realizar suas tarefas, bater sua meta ali, é um recurso bem interessante no 2.11, que ajuda bastante em questão de produtividade, e agora tem um atalho para ele aqui, na baixa tarefa, como você pode ver, e agora você pode vir aqui, e encerrar a sessão também, a sua sequeira, pronto, e tudo volta ao normal, e todas as coisas são reativadas normalmente, beleza, um atalho bem interessante aqui, que acaba ajudando bastante, o uso, a experiência do sistema, beleza, a gente pode vir aqui também, tem uma nova opção de configurações, vir aqui em configurações, a gente tem aqui o foco, reduz as situações, a gente pode personalizar aqui, algumas opções aqui avançadas também, por ele, tá bom, acaba sendo bem legal, você pode ativar ou desativar, algumas funções por aqui, beleza, uma opção que eu não vou conseguir mostrar para vocês, é legendas ao vivo, então é um recurso que ficou bem conhecido, foi até um destaque, de algumas das versões, mais recentes do Android, que o Android 10, ou 11, se não me engano, quando você assistia um vídeo, e aparecia lá a legenda automaticamente, no vídeo você está assistindo, o próprio computador, e o sistema entendia, o que estava sendo falado naquele vídeo, e gerava uma legenda para você, isso foi ativado também nessa versão, mas por enquanto, só está na versão em inglês, tá bom, muitas coisas estão sendo adicionadas, em questão de acessibilidade, mas por enquanto, só em inglês, porque a Microsoft é uma empresa americana, eles tem que trabalhar esse recurso lá, na linguagem que eles têm conhecimento, tem controle pleno ali, são fluentes nele, para depois expandir para outros idiomas, tá bom, isso realmente é bem normal, então vamos esperar, porque em algum momento, isso aí pode ser liberado em português, aí todos os recursos de acessibilidade, eu trago aqui para vocês, em vídeo, por enquanto, muita coisa aqui, tem até outras coisas nessa situação também, somente em português, por enquanto, beleza, deixa eu ver aqui, Explore de Equivos, Explore de Equivos, é um dos recursos, que mais sofreu alterações positivas, uma coisa que dá para ver aqui, de cara galera, a gente tem aqui, finalmente, miniaturas nas pastas, e são miniaturas exatamente iguais, algumas que eu já mostrei para vocês, como reativar, isso aqui, em alguns vídeos atrás, então a gente pode ver aqui, a gente tem miniaturas das pastas, então a gente consegue ver, até que onde ficam as pastas, deixa eu até, vou ver um pouquinho mais, explicando aqui, só para ficar mais fácil, a gente pode ver o conteúdo, que tem nas pastas aqui, acaba sendo bem legal, então vamos pegar aqui embaixo, por exemplo, a gente consegue ver miniaturas, que foi feito pelo próprio, se não me engano, essa aqui, eu acho que foi feita, pelo aplicativo que eu mostrei para vocês, algumas semanas atrás, você pode ver que é exatamente igual, mas aqui em download, são aplicativos aqui, da própria pastas, bom, a gente pegar até aqui, aqui na nova pastinha, vem aqui na nova past, jogar essa foto aqui dentro, pode ver que automaticamente, ele deve ser gerado ali, automaticamente foi gerado aqui, para você ver exatamente, que está com aquela pastas ali, muita gente sentiu falta desse recurso, quando atualizou para os meus 11, porque não tinha, por mais que muita gente achou, meio bobo isso aqui, quando eu adicionei, mas muita gente sente falta isso aqui, tá bom galera, não é, porque você não usa, que ninguém no mundo usa, não é bem assim que funciona, muita gente sente falta, agora nessa atualização, está de forma nativa, isso para todo o sistema, não precisa ser exatamente, pá, específicas, nem mostrar para vocês, que aquela vez que mostrou para vocês, era meio que uma gambiarra, beleza, mas agora está funcionando, caso queira adicionar isso aí, vai ter vídeo no canal também, ensinando a adicionar, no Windows 11. Outra coisa mudou também, aqui no acesso rápido, a gente pode ver, que agora tem uma nova sessão aqui, de arquivos fixados, que agora além de você poder fixar as pastas, aqui no acesso rápido, para você ter acesso rápido, literalmente, a essa pasta, para uma pasta imagem, alguma coisa, pegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui na pasta do download, vamos supor que eu quero fixar, essa nova pasta aqui, também, whatever, posso vir aqui, nela, e fixar ela no acesso rápido, certo, ela vai ficar fixada aqui, mas agora pode fixar arquivos também, tá bom, você pode vir aqui em acesso rápido, você pode pegar qualquer arquivo, que recente você trabalhou nele, pegar esse capture, por exemplo, vem aqui, e fixar no acesso rápido, ele vai ficar aparecendo aqui, fica aparecendo aqui em cima, para você, ele não aparece na esquerda, para justamente, não deixar essa lista, tão gigante, porque provavelmente, a Microsoft deve estar prevendo, deve ter muitos arquivos, que a galera vai fixar, então vai ficar numa pasta, separada aqui, dentro da pasta do acesso rápido, tá bom, então não vai ficar aqui na esquerda, para acessar, de qualquer lugar, mas de qualquer forma, isso aqui já ajuda bastante, caso tenha aquele arquivo, você utiliza com muita frequência, você pode deixar fixado aqui, o que é muito legal, isso aqui ajuda bastante, na produtividade, é bem legal, essa coisa mudou também, nos produtividade arquivos, tem muita coisa aqui, nos produtividade arquivos, foi alterada, quando você estiver aqui, na sua pasta do OneDrive, aqui em cima, aperta o botão fechar, você pode ver que tem, essa setinha aqui, bem em cima de mim, você clicando sobre ela, você tem um preview, uma informação, sobre o seu armazenamento, do OneDrive, deixa eu até descer novamente, aqui ó, a gente pode ver aqui, que aparece aqui, por exemplo, quanto de espaço, de armazenamento, você está utilizando, enquanto tem espaço livre, dos seus arquivos do OneDrive, da sua conta do OneDrive, caso você utilize, você pode gerenciar também, o armazenamento, aumentando, vendo configurações dele, vendo se tem arquivo, está sendo sincronizado, ou não, então acaba sendo, bem interessante as opções, aqui mesmo, até o mouse não estava aparecendo, mas pode ver aqui, o que está sendo sincronizado, ou não, quantos espaços tem usado, quantos espaços tem livre, e gerenciar ele, configurações e tudo mais, você pode fazer, algumas opções por aqui, que acaba sendo bem legal, acaba ajudando bastante, realmente, em algumas coisas, beleza? A gente tem novos gestos também, mas antes de mostrar novos gestos, uma coisa que está, um pouco mais embaixo, que não é Merissa, mas vai ser bem legal para vocês, que é uma coisa que, muita gente, mas é de longe, a maior reclamação dos 11, que agora está corrigido, finalmente, a Microsoft lembrou disso aqui, e as direitou isso aqui, que é o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, a pente, vamos pegar o pente por aqui, e vamos supor que eu queira, abrir essa pasta aqui, no pente, pegar essa imagem aqui, e eu quero jogar lá no pente, qual que é a maior reclamação, a galera estava tendo nos 11, porque eu não tinha mais o recurso, de arrastar e soltar, mas agora a gente tem, a gente pode vir aqui, vem aqui, arrastar e soltar, pronto, não conseguiu arrastar aqui, está funcionando normalmente, isso aqui voltou a funcionar, finalmente o recurso de arrastar e soltar, arquivos pela baixa de tarefas, que acaba sendo bem legal, isso aqui ajuda bastante, vai ajudar demais, é uma das maiores reclamações do Windows 11, e finalmente foi corrigido, isso que eu estou falando galera, a Microsoft está ouvindo o feedback, então envie o feedback, para a Microsoft, beleza, não fique só retomando no Twitter, no Facebook, e tudo mais, porque a Microsoft não está olhando isso, então você tem que falar para ela, o que tem problema no sistema, para ela saber o que ela tem que corrigir, e já já eu vou mostrar para vocês, exatamente como fazer isso, caso você não saiba, mas é super simples, super fácil, beleza, deixa eu ver aqui, assim, os novos gestos do sistema, quem utiliza o computador, como na tela touch, sensível ao toque, vai ter novos gestos, que eu até poderei jogar, trabalhar aqui no meu tablet, para mostrar para vocês, mas como vai dar muito trabalho, porém a gente vai dar uma bugada, na interface, vou mostrar para vocês aqui, em GIF realmente, o que está acontecendo, primeiro GIF para você abrir, o meu Neme Sphere, então você pode arrastar, no centro da barra de tarefas, para cima, ele vai abrir o meu Neme Sphere, acaba sendo um gesto aqui, bem intuitivo realmente, não sei porque isso não tinha, desde o começo, então vamos, se arrastar aqui da esquerda também, no menu Neme Sphere, para a esquerda, para a direita, ele vai alternar as páginas também, outra coisa que não sei, porque não tinha desde o começo, mas, estava melhorando aí, aos tempos, aqui se arrastar um pouquinho, mais para a direita, quase no canto, ele vai abrir a central de ações, para você, ativar o Wi-Fi, Bluetooth, qualquer coisa do tipo aqui, que acaba sendo bem legal, tá, arrastando da direita, da barra de tarefas, vai abrir a central de notificações, isso já tinha antes, mas a Microsoft falou, que está um pouco mais responsivo agora, tá, antes até, algumas vezes testei aqui no tablet, realmente não funcionava tão bem, mas agora realmente está mais responsivo, então, isso aqui não é novo, mas ficou mais responsivo, e caso você utilize um aplicativo em tela cheia, por exemplo, quando você fizer esse movimento, por primeira vez, ele vai abrir apenas uma abinha, estou até, em cima dele aqui, vai abrir essa abinha aqui, para você, então, só para você confirmar, se realmente você quer abrir a central de ações, ou se você estava indo pelo lado ali, por causa do jogo, pedia para você ir para o lado, o aplicativo pedia para você arrastar do lado ali, então, para não influenciar, não prejudicar, algum comando que o aplicativo em tela cheia, já possa ter, ele vai aparecer para você, pela primeira vez, somente uma aba, isso em um aplicativo de tela cheia, tá bom, aí, se você quiser realmente abrir a central de notificações, basta arrastar mais uma vez ali, que ele vai abrir para você, beleza, e são esses os gestos aqui, para mostrar para vocês, além disso, uma coisa que não vou mostrar, porque eu estou em uma máquina virtual, não tem bateria aqui, mas tem mais opções de uso de bateria aqui, beleza, a gente vem aqui, deixa eu tentar tirar esse thumbnail aqui, a gente tem umas opções a mais, para você ter um controle um pouco melhor, da sua bateria, ele dá mais informações, do que você pode fazer, para tentar economizar a bateria do seu notebook, que ela está utilizando um tablet, qualquer coisa do tipo, acaba sendo bem legal, deixa eu ver, alguma coisa, por aqui a mais, para mostrar para vocês, ah sim, isso aqui é bem legal galera, quando a gente está nos ondas, a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, até uma pastinha por exemplo, a gente está nos ondas, a gente tem aqui, o Snap Layouts, que eu já mostrei para vocês, lá no vídeo de lançamento, nas primeiras versões, nos ondas, que é um recurso bem legal, para você organizar a sua janela, então, no caso, eu queira jogar essa janela aqui, da esquerda inferior, posso clicar aqui, para jogar na esquerda inferior, e aparece aqui para mim, o Snap Assistant, para eu colocar aqui, nos outros cantinhos aqui, outros aplicativos que eu queira, beleza, porém, agora, a gente tem uma nova opção, que acabou sendo bem interessante, porque desde o Windows 7, a galera, meio que se acostumou, a fazer essa divisão de telas aqui, arrastando o arquivo, para a esquerda, para a direita, quando a gente arrasta, para a esquerda, para a direita, a gente consegue também, organizar aqui, as pastinhas aqui, as janelas, de algum modo bem interessante, aqui na nossa tela, agora pensando nisso, para ajustar também, para ajudar um pouco, nessa questão de layout também, quando a gente pega e arrasta o arquivo, e joga ele para cima, perceba que ele é bem em cima, da baixa tarefa, da minha telinha, apareceu para mim, uma barrinha, certo, se eu pegar aqui, e arrastar e jogar para cima, dessa barrinha, olha o que vai acontecer, ele vai mostrar para mim, o que eles estão chamando de, Snap Bar, na verdade, nem eles estão chamando disso, foi um rumor que fugiu, umas semanas atrás, mas não tem o nome oficial para isso, mas vamos colocar Snap Bar, porque é um nome que acaba sendo bem legal, que é justamente para você, organizar, arrastar a janela para um canto sequeira, vamos supor que eu vejo jogar ele aqui, para o canto superior direito, só colocar ele no ícone, no canto superior direito, jogar ele, ele vai colocar a janela naquele lugar, aí nos outros espaços vazios aqui, ele sugere aqui, algumas opções para a gente ter, normalmente ele deveria sugerir, alguma coisa para ficar por aqui também, mas uma versão bugada, se tem aqui e tudo mais, então realmente esse problema aqui, pode ser cogido depois também, mas ficou bem negócio, essa função aqui, essa passada para cima aqui, você tem umas opções, bem interessantes, que acabam ajudando bastante, beleza, outra opção, outra alteração, feito no Snap Assistant também, nessa recurso Snap em geral, quando você pega aqui e joga um aplicativo, em qualquer lugar, a gente pode ver que ficou bem mais fluido aqui, é a questão da janela, indo de um lado para o outro, a gente pode ver que ficou, bem mais fluido realmente, ficou bem legal, mas pelo menos é a questão de minimizar, quando a gente maximiza e joga para cá, a gente pode ver que dá uma bugada, aqui na interface, isso aqui provavelmente deve ser ajustado depois, mas quando a gente joga para, joga de um lado para o outro, está ficando bem mais fluido, bem legal, ficou realmente bem interessante, mesmo isso aqui, acabou a dar um acabamento bem melhor, ao sistema, acaba sendo bem interessante isso aqui, realmente, beleza, deixa eu botar outra direção aqui, que possa ser útil, tem melhorias na navegação Microsoft Edge, com o narrador, então caso eu utilize o Edge, e o narrador, você vai ter umas opções melhores, sobre isso, tá bom, gerenciador de tarefas, obviamente, como que eu esqueci isso aqui, que finalmente, agora a gente tem oficialmente, um novo gerenciador de tarefas aqui, com tema escuro, a gente tinha mostrado para vocês, umas duas builds atrás, que tinha vazado aqui, a galera descobriu como ativar, mas agora está oficialmente, liberado aqui, o novo projeto de arquivos, novo gerenciador de tarefas, perdão, em modo escuro, que acabou sendo meio parecido, com o que a gente viu na vídeo anterior, beleza, só que não tem algumas opções aqui em cima, de interface, estava aparecendo antes, a gente tinha aqui, um resumo do computador, o nome do computador, umas coisas tipo, deve ser adicionado isso aqui depois, vamos ver, mas agora está realmente funcional, então a gente consegue utilizar aqui, a gente consegue ver os gráficos temporais, está funcionando tudo direitinho, eu achei que ele ia dar um acabamento, um pouco melhor aqui no meio, mas, enfim, já está bem melhor, não vai mais cegar você, quando você abrir o gerenciador de tarefas, utilizando tema escuro, e bem aquela tela clara, que é enorme, aquele branco assim, no seu cara, deixando você cego, de recurso, galera, não mudou nada, a única questão é, a Microsoft voltou, o recurso que ela tinha testado, há muito tempo atrás, ela acabou removendo, que é o recurso de modo de eficiência, que antes era chamado de modo eco, um modo econômico, para tentar poupar um pouco de recurso do sistema, então vamos supor que o Microsoft Paint, ele está consumindo muito recurso no meu computador, e eu não queiro, eu não preciso utilizar o Paint agora, não preciso dele trabalhando em full time, força extrema aqui, para consumir o desempenho, posso deixar ele funcionando, mas funcionando em um modo um pouco mais energético, digamos assim, com menos recurso, clicando sobre ele aqui, e ativando o modo de eficiência, vai vir aqui, ativar o modo de eficiência, ok, vai aparecer aqui, o modo de eficiência ativo, ele provavelmente deve ter também, algum ícone aqui, provavelmente deve ter bugado, aparece aqui, a folhinha indicando, que ele está utilizando o modo de eficiência, ou seja, esse aplicativo a partir de agora, ele vai consumir menos recurso no meu computador, consequentemente, ele pode ficar mais lento, então utilize aqui, em alguns recursos, você não precisa realmente, uma prioridade de desempenho, mas pode ser um recurso legal aqui, para você utilizar, além de selecionar também o modo um ícone aqui, para aplicativos estão suspensos aqui, aplicativos universais, que estão suspensos, eles estão rodando aqui, mas eles não estão rodando em tempo real, então o sistema identificou, que ele apesar de estar aberto, você não está utilizando naquele momento, então ele vai parar ali, e utilizar ali, consumir recursos, provavelmente se eu abrir, por exemplo, o aplicativo fotos, vamos ver o que acontece aqui, se eu abrir o aplicativo fotos, provavelmente ele vai sair ali, sair ali do modo recursos, realmente, o modo fotos aqui, ele está com o ícone amarelinho, agora ele removeu, ou seja, eu comecei a utilizar o aplicativo de fotos, o sistema identificou, que eu vou utilizar ele, e tiro ali o modo de suspensão, beleza, por isso que uma coisa, que muita gente faz galera, até vou mostrar para você, até voltar aqui galera, falar um papo um pouco mais sério, vocês, muita gente ensina, ou até faz, essa baboseira, e desativar, recursos do sistema, vamos falar, desativa o aplicativo fotos, porque você não usa, desativa ou desinstalva o aplicativo, que você não usa aqui, não é necessário, vocês podem ver aqui, que o próprio sistema mesmo galera, quando você não utiliza um recurso, ele para de utilizar, ele não fica consumindo o sistema, no seu computador, beleza, esse aqui está utilizando bastante, esse tem bem aqui, lembrando galera, tem uma versão de teste, uma máquina virtual, tudo mais, mas o próprio sistema, ele reconhece, quando você não está utilizando o recurso, e interrompe o uso dele, tá bom, então não precisa ficar desativando, coisa manualmente ali, o próprio sistema inteligente, o suficiente, para fazer isso, tá bom, não precisa fazer essa coisa aí, que muita gente acaba ensinando, de forma bastante equivocada, tá, caso por exemplo, o Paint, esteja utilizando aqui, queira voltar a utilizar ele, força total, botão direito sobre ele aqui, e desativa o modo eficiência, pronto, ele volta a utilizar ali, o modo total, mesmo caso, eu tenha te habilitado, o modo de eficiência sobre ele, beleza, módulo PowerShell, adicionou funções, para você, gerenciar seus idiomas, instalado no computador, através de linha de comando, como é o recurso mais avançado, provavelmente quem vai utilizar isso, vai conseguir ler aqui, na descrição do vídeo, o change log oficial, vai pegar mais informações, mais fácil sobre ele, tá, as janelas, quando estiver compartilhada, lembra como esse vídeo, sobre a B versão final do sistema, eu mostrei o modo de compartilhamento, mais fácil sobre a janela, agora, quando você ativar, se eu curto, desculpa, é janelamento, deixa eu ver, olha só, quando você estiver compartilhando, uma janela aqui, no Microsoft Teams, ambas as janelas, tanto o Teams, quanto a janela, você estiver compartilhando, vai ficar destacada, de uma forma diferente, tá bom, vai ficar com uma barrinha vermelha, aqui embaixo, vai ficar com um brilho, um pouco mais, avermelhado, aqui em volta, indicando, que aquela janela, naquele momento, está sendo compartilhada, em alguma, um Zoom, não acho que é só, funciona o Microsoft Teams, por enquanto, mas pode ser, futuramente, funciona com o Zoom, Google Meet, qualquer outras informações, Skype, Web, tudo mais, pode ser que, acaba funcionando, futuramente, com isso também, mas por enquanto, o Teams, ele vai ter uma informação, aqui para você, visualizar mais fácil, o que está sendo compartilhado, naquele momento, tá bom, acaba sendo um mute, para a galera, outra opção, aqui também, já mostrando, quando você for, compartilhar um arquivo, pelos projetos, tá, tinha esquecido, de mostrar isso para vocês, vamos supor aqui, botão direito, vem aqui, em compartilhar, caso você utilize, o queira compartilhar, no Microsoft Outlook, tá bom, não tem instalado aqui, mas se você for, você clica aqui, selecionou Outlook, clique aqui, e-mail só de exemplo, ele vai mostrar para vocês, essa janelinha aqui, para você já conseguir, escrever o e-mail, e mostrar para quem, você quer compartilhar, direto aqui, pela janelinha, não vai abrir mais, o Outlook inteiro, para você só, compartilhar uma foto, e escrever duas linhas, de e-mail aqui, e enviar, agora vai ser um pop-up, aqui, que nem está mostrando aqui, acaba sendo bem mais prático, acaba sendo bem legal, que ajuda bastante, a galera, beleza, deixa eu ver aqui, outras informações também, que apareceram por aqui, quando você estiver compartilhando, alguma tela aqui, com o Windows K, aperto o Windows K, para você transmitir, sua imagem, para um outro monitor, ou qualquer coisa, que atrai, sem fio, vai aparecer um íconezinho, aqui embaixo, indicando que está sendo compartilhada, aquela tela, naquele momento, tá bom, e o modo de bateria também, quando tiver com bateria, carregando, vai ter um íconezinho novo, aqui só para mostrar para vocês, de forma um pouco mais fácil, você está carregando o arquivo, naquele momento, beleza, deixa eu ver aqui, as informações, pesquisar, a questão de pesquisar o sistema, o Microsoft falou, que ficou mais eficiente, tá bom, não mudou a análise de recurso, só quando você estiver aqui, pesquisando qualquer coisa, pensando no arquivo qualquer aqui, Windows, sei lá, qualquer coisa do tipo aqui, de acordo com o Microsoft, ficou mais rápido, e mais eficiente, mais precisa, a sua pesquisa, tá bom, Snap Groups, Snap Groups, é um negócio que eu esqueci, de mostrar também, quando você estava falando, ali, de recurso Snap, Snap Groups, vocês já conhecem, né galera, quem conhece o canal, aí, mais tempo, a gente vai vindo aqui, usando, sei lá, duas janelas aqui, depois você pega uma terceira janela qualquer, deixa eu pegar uma terceira janela qualquer aqui, e, deixa eu ver aqui, você aqui para a esquerda, você para a direita, e eu venho aqui, pego um outro aplicativo, quando eu vim aqui, a gente vai ter, então, o Snap Groups, está aparecendo aqui, esse aqui é o Snap Groups, certo, e agora, quando você apertar Alt Tab, o Snap Groups, ele vai mostrar para você, de uma forma um pouquinho diferente, da questão da janela, certo, porque quando a gente está aqui, quando a gente está mostrando aqui, essa é o Alt Tab, a gente pode ver aqui, que a gente tem a pasta que a gente está utilizando agora, o Thumbnail, certo, pasta Thumbnail, a gente tem aqui um Groups, só que o Groups, a gente pode ver que está um layout muito parecido, com o próprio, o navegador que está utilizando naquele momento, e também com a própria configuração, a gente bateu o olho rápido aqui, fica meio difícil de identificar, até alguns momentos, pode ser que a gente identifique isso aqui, como duas janelas separadas, porém, como você está vendo aqui agora, galera, está um pouco diferente, quando a gente tem um Snap Groups, ele esteja aparecendo por aqui, ele vai aparecer com wallpaper ali no fundo, para indicar que aquilo ali, é um grupo de atalhos, um grupo de layout ali, de aplicativos, colapsados ali na tela, o grupo de aplicativos, para se utilizar ele, ao mesmo tempo, então a diferença é essa, agora aparece wallpaper aqui no fundo, só para ficar mais fácil, identificar, diferenciar ele, de outros aplicativos aqui, ou para mostrar que estrutura aqui, é uma coisa só, não realmente dois aplicativos aqui, um aplicativo aqui, outro aqui para você, clicar sem querer, achando que é outra informação, beleza, recursos simples, detalhe bem pequeno, pequenininho aqui, mas para quem utiliza o Snap Groups, pode acabar ajudando bastante, a diferenciar uma coisa da outra, beleza, então acaba sendo bem legal, só para mostrar para vocês aqui, quando a gente clica, na verdade, que tinha clicado aqui, já ele mostrou para a gente, ele certinho, beleza, deixa eu ver aqui, outra informação, que esteja faltando, digitação por voz, que eu falei para vocês, que eu ouço o curso em inglês, que também foi adicionado, adicionaram uma nova opção, de digitação por voz, com microfone diferente, então vamos supor que aqui, por exemplo, eu utilizo aqui, esse microfone aqui, que é um Fifine, para utilizar aqui, o computador de sistema, mas vamos supor que eu queira ter, eu tenho um outro microfone, por exemplo, eu posso ter aqui, o microfone de um headset, então eu deixo aqui o headset, vamos supor que eu queira, utilizar o microfone do headset aqui, para digitar um texto, então sempre que eu ativar, esse microfone aqui, tudo que eu falar, ele vai começar a digitar, automaticamente, no sistema, então se tiver aqui, por exemplo, um bloco de notas, deixa eu abrir aqui, o bloco de notas rapidinho, abrir aqui o Notepads, que é o bloco de notas, que eu acho bem melhor do sistema, então vamos supor que eu esteja, com as duas opções ativadas, lembrando, por enquanto funciona em inglês, mas estou exemplificando, como pode funcionar, isso aqui em português, quando for lançado, estou aqui com o modo narrador ativado, modo de comando por voz, aqui no computador, ativado, então eu posso ficar falando, nesse microfone aqui, todas as informações, que eu quero que ele faça, ele expandir a janela, mudar de janela, fazer qualquer coisa, clicar em alguma informação ali, caso eu tenha alguma dificuldade motora, das mãos, alguma coisa do tipo, e quando eu habilitar, esse microfone aqui, tudo que eu começar a falar, ele vai abrir, e esse microfone captar, ele vai começar a digitar aquilo lá, ele vai digitar exatamente, tudo que eu estou falando, não apenas, apertar comando e tudo mais, isso é o último caso, você tem que falar alguma coisa, que parece muito com um comando, por exemplo, se eu precisar digitar, a palavra clique, no caso eu fale clique, no modo narrador, modo de comando de voz, pode ser que ele acabe, clicando em alguma informação, mas quando eu falar, com esse microfone aqui, ele vai ligitar, a palavra clique ali para mim, então acaba sendo um recurso, bem legal, questão de acessibilidade, acaba sendo bem interessante aqui, pelo que eu entendi isso, obviamente, não dá para testar ainda, de forma eficiente, então posso estar errado aí, mas pelo que eu entendi, no changelog, ele é isso, que acabou sendo adicionado, vai ter um novo recurso de HDR, para quem utiliza monitor HDR, e tudo mais, para ativar, emojis, o emoji acaba sendo bem interessante, porque a Microsoft divulgou, há um tempo atrás, que ia ter emojis 3D, no Windows 11, mas foi uma maior confusão, porque na verdade, não ia ser do Windows 11, ia ser do Microsoft Teams, aqui no sistema, chegaram novos emojis, mas são novos emojis 2D, muita gente ficou meio decepcionada, e parece que a Microsoft viu, a galera ficou meio decepcionada, e está fazendo umas alterações, assim, de leve, tá bom? Alguns emojis, agora estão com meio que um fake 3D, para não ficar mais tão chapado, quanto era antes, para o próprio coração, aqui, a gente pode ver uma diferença, esse aqui, era uma forma que aparecia antes, coração, todo chapadão aqui, mas alguns emojis, por exemplo, de coração, ele aparece um layout, um voluminho aqui, para deixar ele, como se fosse 3D, tá bom? para ficar um pouco mais interessante, outro que eu tenho aqui, também, que eu vou estar mostrando aqui, o de língua, então, deixa eu ver, mostrando a língua aqui, ele está um pouco mais detalhado, onde era mais chapadão, agora está um pouco mais detalhado, alguns emojis, foram realmente redesenhados aqui, conforme o feedback, pode ser que a Microsoft, até esteja preparando, trazer mais emojis 3D, para cá, mas por enquanto, o emoji 3D, realmente, só no Microsoft Teams, tá bom? Galera que, acabou perguntando isso aí, em alguns vídeos, é somente no Microsoft Teams, que isso aqui, aparece, lembrando, para adicionar essa janelinha, que é o Windows Ponto, tá bom? Só apertar o Windows Ponto aqui, para mostrar, para vocês, e aqui no panel de configurações, tem algumas alterações, também, que a gente pode acabar, dando uma olhada aqui, uma atenção mais calma, tá? De acordo com o Microsoft, os ícones aqui, foram aumentados, aumentou o tamanho, para ficar mais fácil de visualizar, eu não consigo lembrar aqui, deixa eu até abrir, uma outra máquina virtual aqui, para a gente comparar, essa questão, enquanto ele inicie, deixa eu mostrar aqui, as outras opções também, nessa máquina virtual aqui, as opções de hora, idioma também, as opções de hora, agora aparecem um horário aqui, para você, então aparece um relógio aqui, para você visualizar, de forma mais clara, as opções de hora, caso você faça alguma alteração, por aqui também, você vai ficar aparecendo aqui, então acaba sendo bem interessante, deixa eu abrir aqui, essa outra máquina virtual, para a gente testar, espera aí um pouquinho, ficou gigantesca aqui, vamos comparar aqui, é realmente, os ícones ficaram um pouquinho, a coisa maior, essa ali, a gente pode ver aqui, está menor, aqui realmente ficaram um pouquinho, a coisa maior, mas ficou mais legal mesmo, dá para ver, mais detalhes dos ícones, a opção de configuração de fontes, então personalização, fontes, é claro que o MaxSort, teve alteração em layout, por aqui, vamos comparar aqui, com a outra máquina virtual, só para a gente ver, exatamente, então personalização, fontes, vamos ver, é, teve umas opções aqui, realmente, só ficou um pouquinho mais caro, de um dos 11 mesmo, as opções aqui, que acabou sendo, tem umas opções de clear text, então ficou, realmente algumas opções, a mais, tem aqui, essa aqui é na versão beta, do sistema, e aqui na versão dev, tá, o Windows sandbox, foi melhorar algumas opções também, que agora ele funciona, com um comportamento parecido, com o Hyper-V, que é a questão de atalhos, teclados, quando você tiver, com o sandbox ativado, tem vídeo sobre o sandbox, aqui no canal, caso você não conheça, tá bom, mas é uma espécie, de virtualização, do sistema, quando você tiver, com o sandbox ativado, você tem um comando, sei lá, o control C, caso o sandbox, seja a janela principal, aí ativa, naquele momento, o comando vai ser enviado, para o sandbox, e não mais, para sua máquina física, o sistema principal, beleza, foi adicionado isso aqui, e também adicionaram, melhores opções, para você utilizar, o profile de usuário, caso você queira, ver o seu, sua pasta de usuários, lá no sandbox, fica um pouco mais fácil, também, para vocês, beleza, aqui na parte, na tela de bloqueio, também, opa, deixa eu até sair aqui, quando a gente vir aqui, opções de acessibilidade, aqui embaixo, tem novas opções, está com o layout modificado, está bom, para ficar mais a cara, do Windows 11, isso aqui, acaba sendo bem legal, a interface mic, adicionaram, mais aplicativos, principalmente aplicativos, do próprio sistema mesmo, então a gente vir aqui, por exemplo, um exemplo, que a Microsoft deu, foi do executar, então a gente vir aqui, o executar, deixa eu minimizar tudo, aqui só para, não ficar essa confusão, na tela aqui, deixa eu ver, de acordo com a Microsoft, o executar, que a barrinha aqui, está com a interface mic, realmente está com a interface mic, a interface mic, no sistema, meio branco aqui, eu sempre acho, meio esquisita, não fica muito fluente, na verdade, nem estou conseguindo, enxergar muito, o mic aqui, mas realmente, a gente pode ver, que tem sim, uma certa alteração, aqui na interface, então aplicativos, nativos, sem ser aplicativos, modernos, vamos poder utilizar, a interface mic, agora também, então esse aqui, é um recurso bem legal, e galera, eu acho que são isso, deixa eu ver, se eu não esqueci mais nada, mas basicamente, de novidades, são isso, sobre bugs, galera, vou até abrir aqui, a lista para vocês verem, para vocês verem, dar uma olhadinha, porque foi um vídeo, bem grande, então muitas novidades, significa muitos bugs, na versão insider, então a gente desce aqui, tem todas as novidades aqui, tudo isso que eu vou deixar, na descrição, para você ir com mais calma, caso você queira, todas as novidades, esse tema aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, são novidades, esse tema aqui, a questão de utilização, de linguagem, esse tema e tudo mais, então tudo isso aqui, são coisas novas, que falei para vocês, mostrando em vídeo aqui, mas tem imagem, tem esse aqui, com mais calma, para você utilizar, tá, tudo isso aqui, tudo isso aqui, e aqui tem umas correções, tem alguns problemas, que foram identificados, em vídeos anteriores, foram resolvidas, mas também, tem muita coisa, mas também tem muitos bugs, tá bom galera, então galera, sempre se tiver algum, enfrentando algum problema, é bem comum galera, que a galera fala de um bug, que está sofrendo, e já tem que explicar, isso aqui é realmente um bug, dessa build aqui, você pode começar a solucionar, fazendo isso e isso assado, ou realmente vai ser solucionado, nas próximas builds aqui, não tem muito o que fazer agora, então galera, sempre que for baixar uma build insider, leia aqui, o change log oficial, principalmente a parte aqui, de bugs, bugs e problemas, para você ver, se o bug que você está enfrentando, não é um bug já conhecido, que vai ser resolvido depois, ou já até talvez tenha, uma solução por aqui, ou até a maior preferência, olha antes de instalar, pode ser que o bug, afete alguma função, que você utilize no seu dia a dia, e acaba te atrapalhando, bastante quando você utilizar, essa build aqui, por isso eu sempre falo, não utilize build insider, no seu computador principal, mas caso você utilize, olha com calma, isso aqui antes de fazer a atualização, beleza, essa dica é para vocês, novamente, porque eu sempre falo isso aqui, galera nunca escuta, depois vai reclamar aqui, de build insider, beleza, vindo para a parte de feedback, galera, lembrando galera, como eu falei para vocês, todos os recursos aqui, agora são experimentais, pode ser que muita coisa, que já esteja nos planos, da Microsoft, de adicionar na versão final, arrastar e soltar, abaixo de tarefas, que com certeza, vai chegar na versão final, mas alguma coisa, que outra aqui, que eu mostrei para vocês, pode ser um teste aqui, vamos ver o que a galera acha, então a gente tem que falar na Microsoft, o que a gente achou interessante, por exemplo, vamos supor aqui, que essas pastinhas aqui, essas thumbnail aqui da pasta, vamos supor que a gente gostou, vamos supor que a gente gostou, a gente quer que isso aqui, chegue realmente na versão final, ou vamos supor que a gente não gostou, a gente prefere uma outra ideia, que a gente tem, você teve um insight, que de uma maneira diferente, isso acontecer, o que você vai fazer, você vai deixar isso aqui, exibido na tela, vamos deixar exibido aqui na tela, você vai apertar Windows F, tá bom, Windows F de faca, e vai abrir o hub de feedback, caso seja um recurso, por exemplo aqui, sei lá, aqui na, nessa barriga aqui, eu acho que provavelmente, se eu apertar Windows F nessa hora aqui, ele talvez não mostre para mim, aquela informação ali na tela, até mostrou, mas pode ser que alguma informação aqui, não apareça na tela, não tem problema, você pode vir aqui, digitar hub de comentários, ou feedback hub, tá bom, dependendo do sistema aí, acho que no Insider, tá feedback hub, mas no versão final, é hub de comentário, então digitar hub aí, com certeza vai aparecer, então enter aqui, a gente vai vir aqui em reportar um problema, ou sugerir um recurso, tá bom, a gente pode vir em qualquer um dos dois aqui, vai cair na mesma janela, só para você ver se ele está, normalmente mais fácil apertar aqui, Windows F, que ele vai tirar um print de essa tela, já vincular, anexar aqui, para ficar mais fácil, informar na Microsoft, o problema, beleza, ou a solução, ou o feedback mesmo, se você gostou ou não, tá, e aqui você vai falar um resumo, do seu recurso, adorei as novas thumbnails, tá lá, ou não gostei, ou prefiro de outro jeito, você vai assistir aí, dá para falar o que você quiser, então aqui é só um resumo, aí você vai falar, muito obrigado, estava sentindo falta, desse recurso, por favor, mantenha ele, na, versão, RTM, por exemplo, qualquer coisa, só para falar, para o que você gostou, ou se não gostou, fala aqui, se não gostou, beleza, que é a parte, você vai dar um feedback, para a Microsoft, beleza, digitou o que você queria aqui, fez um textão ali, de sugestão, de melhoria, tudo mais, vai em Next aqui, e vai falar para ele, uma categoria, daquele recurso, tá bom, normalmente ele pode até, você vai falar se é um problema, ou uma sugestão, tá, sugestão, problema, tudo mais, pode vir aqui, File Folders, File Exploded, e aí você vai falar para ele, em qual categoria, aquele feedback se encaixa, tá bom, qual, de qual categoria, você está dando feedback, no caso ele dá várias sugestões aqui, baseadas na informação, que você digitou, mas caso não apareça na sugestão, você vai ter que procurar aqui, exatamente qual é a sugestão, só para isso aqui, ser enviado para o departamento, correto da Microsoft, tá bom, não adianta de vir aqui, falar dos projetivos, e mandar aqui, para a pessoa que cuida ali, de, da parte de energia do sistema, a pessoa que vai cair isso aqui, não vai saber de solucionar esse problema, e pode ser que nunca seja resolvido isso aqui, tá bom, pode ser que se o cara, ele tiver de bomba, ele até redireciona isso aqui, para a categoria certa, mas nunca se sabe, né galera, vamos deixar aqui, facilitar um pouquinho, a galera da Microsoft, só para facilitar, então aqui no caso, eu sugiro aqui, os projetivos, então realmente certinho, faz pasta online, e subcategoria, os projetivos, porque realmente, o feedback, de explorar de arquivos, então acaba ajudando, bastante, pode vir aqui em Next, a gente pode procurar, um feedback similar, então, é muito mais fácil, a gente dá um voto a mais, um feedback que já tem, parecido com o nosso, do que criar vários, ficar vários, feedbacks diferentes aqui, a Microsoft vai acabar, vendo vários lá, e nunca vai dar muita atenção, a nenhum, porque não vai saber, não vai contabilizar, exatamente, quantos votos, quantas pessoas, querem aquele recurso, é muito fácil, a gente ter um só feedback, com vários votos em cima, já mostro para vocês, como fica aparecendo isso aqui, do que ter vários diferentes, aí, não dá tanta bola assim, beleza, vamos tentar, deixar esse aqui, mais facilitado possível, afinal, a gente quer que a recurso, seja, chegue no sistema, vamos facilitar, a Microsoft para entender, que a gente quer, que aquele recurso, chegue no sistema, beleza, clicou aqui, não tem nenhum feedback, aqui, parecido, das sugestões aqui, a gente vem, clicar aqui, em novo feedback, bom, em new feedback, em next, next, a gente pode adicionar, alguns detalhes, informações a mais, por exemplo, lembra, a gente apertou, um dos Fletalips Cover, porque ele tirou um print, e salvou o print, daquela informação, só para especificar melhor, o que a gente está fazendo, caso seja um bug, que você está enfrentando, puta, eu estou clicando aqui, quando faço isso, isso, assim, assado, o sistema cracha, ou dá algum problema, qualquer coisa de tipo, você pode vir aqui, gravar uma sugestão, clicou aqui em start, faz um bug, agora, tudo você clica, começar a clicar, você tem que clicar aqui, iniciar, configurações, não sei o que, clicou aqui, aí quando você clica aqui, configurações abertas, clicou aqui, arrastou para cá, e criou uma nova pasta, ele sei lá, dá um bug, vamos supor que deu erro aqui, pode acontecer uma coisa, você reproduz os passos, dá um parar aqui, e todos os passos que você fez, ele ficou gravado aqui, no arquivo log, a gente pode até visualizar, esse aqui, se a gente quiser, vem aqui, a gente pode até visualizar, foram 15 imagens aqui, tudo ele começou a gravar, tudo que eu cliquei aqui, mostrando onde cliquei, tudo aconteceu, ele grava aqui, para informar para o Microsoft, qual que é o problema, o que está acontecendo aqui, com o problema, então, caso seja um bug, que aconteça, sempre de uma forma muito específica, faz o feedback aqui, grava o que está acontecendo, para mostrar para a Microsoft, o que está acontecendo, você pode anexar o arquivo também, então, pode anexar um mockup aqui, vamos supor que, é relacionado, a esses ícones aqui, você sabe, manja de Photoshop, aqui, ou faz um rascunho, um paint, mesmo qualquer coisa do tipo, só para exemplificar melhor, aquela informação, você está dando, de uma alteração, que você queira, aí você anexa aquele arquivo ali, para a Microsoft, então, vamos facilitar, mostrar, é só para facilitar, o máximo possível, a Microsoft entender o seu feedback, você pode adicionar um screenshot, tudo mais, qualquer coisa do tipo aqui, depois você vai clicar aqui, em submit, eu não vou enviar aqui, porque é um negócio de teste, que escreve coisas, bem nada a ver, mas só você enviar aqui, para a Microsoft, e você vai enviando, um feedback, para a Microsoft, beleza? Ufa, galera, até a minha língua, até peguei uma aguinha, que tem um corte, que dá uma, beber um pouco de álcool, que eu já falei enrolado, eu falei por meia hora, que minha língua enrolou, mas ainda, peço perdão, é isso aí galera, sempre reclama disso, que eu falo rápido, mas imagina, olha a duração desse vídeo aqui, imagina se eu falasse mais devagar, galera, nem ia clicar, para assistir o vídeo aqui, acaba acontecendo, esse probleminha aqui, também, beleza? Galera, então é isso, essas aqui, são as novidades, da build, 22557, para quem me perguntar, quando vai chegar, isso aqui, para os usuários finais, ou Winchester, galera, muito provavelmente, a maioria desse recurso aqui, deve chegar, somente na Sun Valley 2, tá bom? Se você não sabe, o que é Sun Valley 2, tem vídeo no canal, falando em mais detalhes, mas só para resumir, vai ser a próxima, atualização dos 11, quando ela vai chegar, não tem data ainda, vai ser uma atualização por ano, então é bem provável, ela só vai chegar, no segundo semestre, não tem data ainda, de quando vai ser lançado, tá bom? Acompanhe o canal, siga a gente no Telegram, no Discord, eu disse que estão todos aqui, na descrição, Instagram também, qualquer rede social, você prefira, quando se sair, informações sobre quando vai ser lançada, eu vou falar para vocês, primeiro lá, depois trazer vídeo aqui, para vocês também, beleza? Então se inscreve aqui embaixo, e ativa o sininho de notificações também, para você não perder as informações aqui, de quando vai ser lançada, para todo mundo, beleza? Mas pode ser que algumas informações, que cheguem antes, por exemplo, aplicativos Android, estava previsto, para chegar também na São Paulo 2, e foi liberado ontem, para todo mundo, tá bom? Então alguns recursos, podem sim chegar, de forma antecipada, quando vai chegar, a gente não sabe, tem que esperar um pouquinho, mas muito provavelmente, a maioria desses recursos, deve chegar na São Paulo 2, beleza? Galera, vou ficando por aqui então, um forte abraço a todo mundo, muito obrigado, para quem assistiu até agora, e a gente se vê, no próximo vídeo, galera, forte abraço a todos, e não se esqueçam, o canal Chester, é o Negócio da Família, tchau pessoal, até a próxima, e fui!